E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Mr. Libertário. Eu vou hoje ler um pequeno artigo do amigo Emmanuel Bourguerri, que tem um canal no YouTube chamado Francês Libertário, né? Le French Libertarian, e ele fala sobre o atentado de Orlando. Ele tem uma reflexão interessante sobre o tema, então vamos lá. O que fazer após o atentado em Orlando? O massacre de Orlando é uma tragédia, e como todas as outras, escrever este assunto é sempre um exercício muito difícil. Eu não vou mentir para vocês, eu peso minhas palavras, um a uma. Eu critico copiosamente todos estes que tentam reutilizar politicamente este evento. Portanto, eu tentarei não fazer a mesma coisa. Mas nós não podemos mais ficar de braços cruzados diante disto, e não tentar tirar conclusões sobre o atentado. É, portanto, ainda mais difícil porque é um assunto passional, mais ainda porque é um assunto polarizado. E mais difícil ainda é trazer uma pequena nuância. Existe o lado destes que pensam que isso não tem nada a ver com o Islã, que é apenas uma história de porta e de armas. Existe o lado destes que pensam que é unicamente um problema do Islã, e que os muçulmanos deveriam ser deportados imediatamente. Isto é apenas uma caricatura de minha parte. Estas são as duas únicas opiniões sobre o assunto. Apontar o dedo sobre o fato que era impossível de prever este ataque, e que o assassino tinha passado por todos os testes e treinamentos imagináveis para obter suas armas? Ah, então você deve ser um membro da NRA. Sugerir que a imensa maioria dos muçulmanos não são terroristas? Então você deve ser um direito homista. E sinceramente eu não vejo qual medida legal, precisa, poderia permitir de evitar este drama. Omar Mettwin, o terrorista, nasceu e cresceu no solo americano. Ele não era um imigrante. Ele trabalhava como agente de segurança pela empresa G4S. Ele possuía duas permissões de porta de armas, uma pessoal e outra profissional. Para esta última, ele passou por toda uma série de treinamentos e testes intensivos. Ele tinha uma ficha criminal virgem, limpa. Suas duas armas foram compradas de modo legal e estavam em seu nome. Sim, de fato o FBI o tinha nos seus arquivos. Por qual motivo? Pelo fato de ele ter conhecido no passado o muçulmano que partiu, que foi até a Síria. Uma investigação tinha concluído que ele não apresentava nenhum risco. Mas se existe uma coisa que é certa, é que as proposições colocadas por democratas e republicanos são inquietantes. Hillary Clinton quer reutilizar a No Fly List, que é a lista de pessoas que não podem utilizar avião, para proibir a todos os nomes que figuram lá, o direito de portar armas. Em outros termos, isso é apenas uma máscara que faria passar o nosso famoso fichier S. Isso aqui é uma coisa da França. Não sei bem o que significa isso, fichier S. Para o assunto do antiterrorismo. Numerosos nomes figuram nessa lista, apenas pelo fato de ter um conhecimento vago sobre o árabe, ou um conhecimento, ou uma informação que a pessoa leu a publicação do Estado Islâmico. Os progressistas não param de criticar, de forma correta, esta lista como sendo ridícula e liberticida. Mas agora voltam a usar suas vestes, sua opinião volta no caso, para privar pessoas suspeitas, tão vago quanto este termo possa ser, de um direito constitucional, sem nenhum processo nem recurso. Qualquer que seja sua opinião sobre o assunto, sobre o porte de armas, esta ideia é uma verdadeira piada. O interessante é que Omar não estava nesta lista. Uma outra solução, o projeto Manhattan, contra a encriptação, que ela queria colocar em ação, esse projeto. Em outros termos, dá ao governo as armas necessárias para quebrar toda a forma de comunicação encriptada, seja com a desculpa de lutar contra o terrorismo. Acabando assim a vida privada online. Trump, de seu lado, acusa a imigração de modo geral. Entretanto, os Estados Unidos são dos países ocidentais com a mais fraca imigração muçulmana. Ele propôs de passar a deportar todos os imigrantes ilegais e de fechar as fronteiras para a imigração muçulmana. A resposta evidente é, portanto, de apontar o dedo sobre o fato que Omar Metvin, o terrorista, nasceu sobre o solo americano, assim como um dos dois assassinos de San Bernardino. Ele está de acordo com Hillary Clinton sobre a necessidade de bombardear os territórios possuídos pelo Estado Islâmico. Ainda uma solução que provou sua eficiência no passado. Não é mesmo? Ele teve um tom irônico aqui. Eu acho que o mais difícil nessa história será de aceitar o fato que o risco zero não existe. E que mesmo que se existisse o risco zero, eu não estou certo de querer saber o seu preço. É sinceramente praticamente impossível de conceber qualquer lei realista que teria impedido esse drama. Este caso nos coloca a uma cruel questão. Nós estamos prontos a tolerar ainda menos liberdade por uma ilusão de uma grande segurança? Será que isso vale uma total vigilância e a violação da liberdade religiosa de uma população inteira? Se inscreva no canal.